Olá, muito boa tarde, eu sou o Everton Brassalli e a partir de agora está no ar pra você aqui na tela da sua TV Guará, canal 23, o VDR Voz das Ruas, sempre depois do Esporte Guará, que tem o nosso querido Raimundinho Lopes, Dejaí Ferreira e Gil Porto, todos os dias apresentando o melhor do esporte pra você no Esporte Guará. E logo depois tem o VDR que está começando agora comigo, o Everton Brassalli e nós trazemos muitas notícias, muitas informações pra você que está ligado e se ligando agora. Hoje são 11 de março de 2019, uma ótima segunda-feira pra você e nós começamos trazendo esta notícia. No Parque Vitória, na rua São João, é um verdadeiro lixão, é mato pra todo lado, é lixo espalhado na rua inteira e com isso a presença dos urubus são inevitáveis, sem contar outros problemas que os moradores têm que enfrentar aí com a falta de iluminação pública e os constantes assaltos. A reportagem é da minha querida Elinalva Cardoso, na tela. Rua Costa, Parque Vitória. Não estou mentindo não, isso aqui é uma rua. Uma rua e o lixão que está tomando de conta da via. Eu ia dizer praticamente tomando de conta, mas aqui um veículo, segundo o morador que mandou a denúncia pra gente, aqui passa um veículo. Aqui atrás tem mais, se você acha que é pouco, a montoeira de imundice que tem aqui nessa rua que tem mais. E o negócio fede. Ainda bem que eu estou com o nariz aqui com um pouco de dificuldade pra respirar, estou quase sentindo nada. Mas imagine quem está respirando bem e passa por aqui todos os dias. O Darlan, morador aqui do bairro Parque Vitória, foi que mandou a denúncia, mandou um vídeo pra gente por meio do nosso WhatsApp e denunciou aí essa pouca vergonha, né Darlan? Isso, pouca vergonha isso aqui. Eu faço esse trajeto todos os dias, estou com 12 anos que moro aqui e faço esse trajeto todos os dias aqui, pra deixar minha filha no colégio e isso é uma vergonha. Quantos anos tem sua filha? Tem 15 anos. 15 anos e tem que passar sentindo esse aroma gostoso? Não sente muito porque eu passo de vidro levantado, né, do carro, mas se passar de vidro baixo, isso é de maia. Agora você observa, não precisa nem dizer que as imagens falam por si só, por causa do odor, né? Porque tem ali, ó, o que tem aqui, meu amigo, urubu pouco é besteira. Urubu que se chama, aqui, galinha de Angola que eles falam, né? Botaram esse apelido. Já. E é uma vergonha aí, é uma vergonha aqui no Parque Vitória, Parque Jair, está tudo cheio de buraco, tudo, tudo. Não tem duas semanas que eu troquei os amortecedores do meu carro e já estão quebrados já da frente. Agora, só para esclarecer, porque eu não falei, mas vamos já ali para trás, daquele canto ali, do canto para trás tem asfalto. Do canto para cá, da esquina para cá, não tem mais nada. É isso aqui, ó. Só lama, lama e lama. Eu imagino como é que fica esse local aqui quando chove, hein? Você já passou aqui cheio? Já, já passei, já. Não passei porque eu tive que voltar, dar marcha ré e voltar porque eu não passava. Fica alagado. Fica alagado, o caminhão fica aí preso, não passa. Meu Deus, e misturado com esse lixo nojento aqui. Isso, misturado com lixo e tudo. Agora, vamos aqui atrás, Joel. Vamos mostrar aqui atrás. O asfalto, pronto. O asfalto termina aqui, Darlano. Isso, termina aqui. E é um buracão aqui. É um buracão e só passa caminhão mesmo, olha lá. Rapaz, olha o tanto de lixo. Isso aqui é resto, até resto daqueles galões de água, tem água mineral, tem colchão velho, tem resto de animais mortos, tem lixo de todo jeito aqui. De toda forma. Rapaz, é uma rua sinistra. Olha isso aqui, ó. E não tem iluminação. Pode mostrar, Joel. Ali, ó. O último poste, eu acho que tem quantos metros aquilo ali? Tem uns 500 metros? Quantos metros tem isso aqui? Tem uns 500 metros daqui pra lá pro poste. E o pessoal passa aqui no breu total. Total, breu total. Agora, outra situação. Matagal. Matagal. Os bichinhos ali esquentando ali as peninhas ali, ó. As galinhas da Angola, né? Como você disse. Rapaz, ó, o Matagal. O cidadão de bem vem passando aqui, aí aparecem os meninos atentados, faz ali o assalto, rouba, mata, faz o que quiser. E tem o Matagal ali pra ajudar na ação também, né? Agora, aqui no Parque Vitória não é só essa aqui, não. Nossa equipe de reportagem, eu mesma, já tive aqui umas 4, 5 vezes mostrando protesto de morador, mostrando rua que tá só cratera. Não é buraquinho, não. É cratera mesmo. Rua sendo destruída pela chuva, pela forte chuva. E a erosão vem, acaba com tudo. Vamos lá, mostrar só umas duas, só pro povo ter uma noção. Vamos lá, vamos lá. Bora lá. Vamos embora. E aqui, a gente já chegou a... Essa aqui é a principal avenida do Parque Vitória. Tá bonita ainda. Agora o negócio feito tá ali, ó. Na avenida que dá acesso ao bairro Parque Jair, os motoristas estão voltando. Por que é de quê? Buraco demais. Tão voltando, né? Porque não passa mesmo, não passa. Eu acho que até os ondes já pararam já de rodar por aqui, porque não passa, ó. Vem um ali já dando ré no carro, porque tá vendo os outros voltando, né? É, tá dando ré ali, porque não passa mesmo. A gente vai tentar conversar com esse motorista que tá vindo ali de ré. Vou tentar falar com ele aqui. Bom dia, meu amigo. Situação bem complicada. Tem que voltar, porque senão acaba com o carro de vez. Bom dia, minha linda. Isso aqui é porque o ser humano voltou errado. Viu? Passa por aqui todos os dias? Não, não. Vim fazer uma visita aí. Agora tá, vai se arrepender ou vai ter que voltar? É. Isso aqui é porque a gente volta errado. Em relação a essa buraqueira, você passa por aqui todos os dias? Todos os dias. E o carro, prejuízo aí? Reconcei contabilizar? Não, não tenho. É todo o tempo quebrando, né? Aí, esse aqui é carro caro, né? Como é que ficam as peças de um carro desse aqui? Infelizmente, o poder público não liga muito pra gente, né? Lá vem um anjo lá, ó. A dificuldade doida é pra ele passar lá, ó. Agora, se carro pequeno é difícil, vamos tentar conversar com o motorista de ônibus pra ver. E lá vem a chuva. Vamos ver se o motorista de ônibus fala com a gente aqui. Vamos, deixa ele vindo ali. Vamos entrar aqui, já botei minha capa de chuva. Dá uma palavrinha aqui com a gente. Não quis falar com a nossa equipe. Deve estar fora do horário, né? Porque só pra passar por aqui, né, Darlan? Cidadão ali, motorista de ônibus, não quis falar com a nossa equipe. Porque já deve estar estourado o horário. Pra passar por aqui demora... Quem tem que passar em 10 minutos, passe meia hora, 40 minutos. 40 minutos, meia hora. Ele não quis falar, não. Ele disse que tava um pouco apressado. É, devia estar com o horário estourado. Mas a situação é complicada, né? Pro pessoal aqui. E aí ela aí, chegou ela. A chuva. Agora que o bicho pega. Agora o bicho vai pegar mesmo. Vamos embora, simbora. Vamos terminar a nossa matéria. Assim, daqui a pouco a gente... Eu não sei nadar, meu amigo. E a gente não tem bote de salvar vidas. Vamos embora, vamos embora que... Mas aí as tuas palavras finais. É, eu quero agradecer a vocês, ao Braçalho também, pela vinda aqui fazer as imagens. E mostrar que esse prefeito de Ribamarã não tá fazendo nada. Nada vezes nada. Obrigada, Darla, pela denúncia. Mande você também, a sua denúncia, o que tá acontecendo de ruim, de problema na sua comunidade, pelo nosso WhatsApp, que a gente vai lá mostrar. Agora vamos terminar aqui, porque o negócio aqui, o pessoal disse que enche. E hoje a gente não trouxe o bote de salvar vidas. Tchau. A nossa repórter, Elinalva Cardoso, muito obrigado. Por isso que ela chegou aqui gripada hoje. Agora deixa eu dar um recado aqui, para o prefeito Luiz Fernando, aí de São José de Ribamar. Prefeito, pega o seu diploma de prefeito, rasga, entendeu? Se desfilia e fuja da política. Suma da política. Porque isso aí é um descaso absurdo, o que o senhor tá fazendo com a população aí, de São José de Ribamar. Essa situação o senhor não resolve. A sua secretaria nem aparece por aí. Isso aí é um abandono, é um descaso, uma falta de respeito com os seus eleitores. Nem nota vocês mandaram pra gente aqui, pra explicar essa situação, ou dizer se vão resolver ou não. Mas também não precisa não, tá? Porque vai continuar desse jeito aí, eu tenho certeza disso. Agora fuja da política. Abandone a política, porque o senhor é um péssimo gestor. É uma vergonha pra política do nosso Estado. E vou dizer mais pro senhor. Eu duvido se o senhor deixou de fazer o lava-pratos aí em São José de Ribamar. O senhor pensa que o povo tá satisfeito com as festas que acontecem aí? E os moradores que estão aí, que votaram no senhor? Será que o senhor vai continuar fazendo as festinhas pra tentar tapar o sol com a peneira? Mas não vai conseguir não, porque na próxima eleição o povo não vai tá nem aí pro senhor. E ó, e vou dizer mais. Tapado é quem vota ainda num cara desse. Esquece a política aí. E tem mais. Tá pensando que é só lá? Não. Na rua Santa Maria, lá no bairro do Araçagi, que pertence ao município da Raposa. A comunidade tá isolada. Entregues. A própria sorte. Veja um rali que os moradores têm que fazer pra passar por lá. A reportagem é do meu amigo Hugo Reis. Na tela. Combinação perfeita para muitos jipeiros, dono de veículo 4x4, lama, buracos e mato. Uma trilha a ser desbravada. Mas, aqui não é trilha não. Pelo menos, não era pra ser. Aqui é a rua Santa Maria, no bairro do Araçagi, e que pertence ao município da Raposa. Pelo visto, deixar comunidades quase isoladas e entregues à própria sorte, não é exclusividade da capital. Dona Lisiene mora há pelo menos sete anos nesta rua. E nunca viu o problema se agravar tanto quanto agora. Moro aqui, já tá com seis anos. E pra ir, vim mesmo, só tendo carro. Tem um meio de se locomover, porque andando se torna às vezes impossível. Em uma única via de acesso, que além de problemas com deslocamento, apresenta dificuldades para as pessoas mais idosas. Agora mesmo eu tô vindo lá da pirâmide, pra poder comprar alguma coisa e pisando todo o tempo na lama. Olha como é que a gente anda aqui. Agora tá melhorzinho porque não choveu, mas quando chove é uma lama horrível aqui. Ali no começo, ali perto onde tem uma casa que tem um muro, é só lama. A gente tá passando a beirando já o muro da casa do homem pra não cair. Se segurando. A maior pessoa que eu vivo doente, das pernas tem que andar me segurando. Tá demais aqui. Cansados de esperar pelo poder público, os próprios moradores resolveram amenizar os problemas. Mesmo em meio às chuvas, tentaram colocar entulhos na entrada da rua e remover a água empoçada. Isso aqui nós já vivemos décadas reivindicando e temos tentado por várias vezes com o poder público pra que seja resolvido. Não surtindo efeito, nós temos feito reuniões com os próprios moradores, tiramos os nossos esforços, recursos pra fazer esse investimento. Pelo menos o paliativo é o que nós vamos pedindo. Simplesmente, como vocês viram bem no início da rua, não só o acesso, tá, pra carro, motos, bicicleta e pedestre, mas também existe um córrego que vem por parte do açude. Toda aquela parte ali tá comprometida, pode romper. O acesso não é só pra essa rua, mas toda aquela parte é na descida. Além das valas nas margens da rua, os moradores não contam com o sistema de saneamento básico, vivem a própria sorte e aguardam a solução por parte da gestão municipal. Além da drenagem aqui, que a gente fez aqui na quarta, a gente já fez outro trabalho aqui ontem, e pra poder passar as pessoas a pé, porque não tava passando gente nem a pé, nem de bike, nem de moto, nem de carro, a gente também fez um serviço lá na entrada, que na entrada aqui tava ruim, mas ainda tá péssimo lá, e a gente vive aqui, isso daqui é muito tempo, não é de hoje, não é, muitos anos. A nossa rua aqui é a rua mais antiga, mas diz que na prefeitura já tá feita mais de 50 vezes no papel, e nunca arrumaram a nossa rua. Dá pra todo mundo ver as condições aqui, isso é porque a gente só tá no começo do inverno, não tá nem no inverno pesado. E isso aqui ainda vai piorar mais. Aí a gente tá esperando alguém vir, não vem ninguém pra dar algum auxílio aí a gente, tem pessoas idosas aqui, já faleceu um ontem, nem o caixão dela não pôde entrar, porque a rua tava ruim, e daqui pra frente é só piorar, não vai melhorar nada. A gente tá esperando uma resposta da prefeitura, e que a gente ainda não tem. A gente tá esperando. Gente, o que eu acho um absurdo e lamentável são essas pessoas serem humilhadas dessa forma aí, ó. Elas pagam impostos, elas votam na época da eleição, votam errado, né, porque quem tá aí na gestão, que deveria tá resolvendo esse problema aí, não aparece nem uma nota pra gente. Eles mandaram, porque a nossa equipe, quando vai fazer a reportagem, pede uma nota da prefeitura, pra que a prefeitura dê um prazo, ou explique a situação, quando vai resolver, pra que a gente possa dar uma resposta, através do VDR Voz das Ruas, a população que está nos assistindo, mas não recebemos nota também da prefeitura da Raposa, da prefeita Thalita Lassir. Portanto, prefeita, olha, comece a sua gestão aí, comece a fazer alguma coisa na sua gestão, se você pretende ser reeleita, porque do jeito que tá aí, deixando o próprio povo trabalhar, fazer o trabalho que é de sua responsabilidade, aí é um absurdo. Aí o povo, na próxima eleição, vai esquecer que a senhora é a prefeita de aí da Raposa. Aí não adianta ir bater na porta das pessoas aí pedindo voto, porque o povo não vai votar, não, porque o povo não é bobo, o povo não é burro, o povo vê tudo que está se passando aí. E, principalmente, o VDR vai estar mostrando, nós vamos aí, nós vamos mostrar sempre esses problemas, pra que o povo fique atento e saiba o que está acontecendo nas comunidades e na região metropolitana da cidade, porque a capital não precisa nem falar, está um estrago total. Olha, gente, agora vamos com o nosso repórter de hoje. Quem é o nosso repórter de hoje? Vamos ver na tela aí, mostra pra mim. Bom dia, então, gente, eu sou Edivan Andrade, sou administrador e morador aqui do bairro Bequimão, já há sete anos que eu moro aqui. E desde então, esses anos todos, não há nada de melhoria aqui nas nossas ruas, é tudo esburacada, falta de segurança, falta de saneamento básico, falta várias coisas pra você ver. Dá uma olhada nas ruas, todas cheias de buracos, os carros que passam aqui, todos quebram amortecedores e etc. E a gente também gostaria de ter a oportunidade de falar do colégio jornalista Neiva Moreira, que é aqui próximo, que nós também precisamos de uma área pra jogar bola, uma área de lazer aqui no bairro, nós não temos nada. E o prefeito, a prefeitura não dá solução de nada aqui dos problemas da área do Bequimão. O Você é o Repórter de hoje com o Flamenguista aí, mandando o recado. Valeu, muito obrigado, viu? Nós temos esse quadro aqui pra dar a oportunidade às pessoas de dizerem o que tem vontade, o que tá acontecendo aí na sua comunidade. Você é o repórter. Bom, gente, no último fim de semana, uma confusão envolvendo o deputado estadual Fábio Macedo, do PDT, movimentou as páginas policiais e políticas do Maranhão. Em nota, a assessoria do deputado estadual Fábio Macedo, veio a público esclarecer que após o consumo de bebidas alcoólicas, associadas a medicações para tratamento de saúde, se envolveu aí, ó, o deputado se envolveu em uma confusão em um bar na cidade de Teresina. O parlamentar há anos enfrenta problemas de depressão e alcoolismo. No momento da confusão, estava sem controle de suas faculdades mentais e estado de embriaguez. Aos maranhenses que o elegeram e lhe confiaram o mandato como representante, manifesta as mais sinceras desculpas e se compromete em assumir todas as responsabilidades legais e morais. E se desculpa também com a corporação da polícia de Teresina, a quem muito respeita e admira o trabalho. Essa nota é da assessoria do deputado Fábio Macedo, deputado estadual Fábio Macedo. Em primeiro lugar, se desculpar depois de ter esse fato acontecido e registrado e ido para as redes sociais é muito complicado. Primeiro que não é a primeira vez que o senhor deputado Fábio Macedo apronta esse circo. Porque isso para mim é uma palhaçada muito grande. Primeiro, desmoraliza aí os colegas deputados em outro estado. O que será que os deputados que estão na Assembleia compactuam com esse tipo de atitude do deputado Fábio Macedo? De jeito nenhum eu tenho certeza disso. Que tem bons deputados aí que estão envergonhados com essa atitude do senhor, deputado Fábio Macedo. E vou dizer mais para o senhor, se o senhor tem problema com alcoolismo e depressão, então, ó, se afasta do seu mandato. Pede licença do seu mandato e vai se tratar. Porque você levar o nome do Maranhão como deputado estadual às redes sociais para fazer uma vergonha dessa, meu amigo, eu tenho certeza que os eleitores que votaram no senhor não votam de novo. E é o segundo mandato do senhor, hein? Isso aí vem acontecendo há muito tempo. O senhor é famoso nas redes sociais por aprontar escândalos. É uma vergonha, viu? Bom, gente, atenção. Você que está me assistindo agora. Notícia exclusiva. Só neste domingo, o Maracape vai dar três carros e uma moto de uma vez só. A premiação que você sonhava chegou. É isso mesmo, um Kwid, um Mobi, um Fiat Mobi, um Onix e uma moto Honda Fan zero quilômetro para você no quarto prêmio. Você vai mudar de vida. É só adquirir o senhor Maracape e torcer. E mais, hein? Cinco mil reais no primeiro prêmio, seis mil reais no segundo prêmio e dez mil reais no terceiro prêmio. Além de dez rodadas da sorte, de mil reais cada uma. Tem dinheiro, tem carro, tem moto. Tudo, tudo o que você queria numa só premiação. E você ainda ajuda o Hospital do Câncer, Aldenora Belo. E concorre com dupla chance em todos os prêmios. Acompanhe o sorteio ao vivo no domingo, dia 17 de março, pela TV Difusora. Rádio Mirante, Rádio Mirante AM e TV Cidade. A partir das nove horas da manhã, hein? Maracape, realizando sonhos, salvando vidas. Coisa boa. Olha, gente, o nosso WhatsApp está liberado a partir de agora. Atenção. 98, é o DDD, 9103-2323. Na quinta-feira que vem, nós estaremos nas comunidades. O VDR, na sua comunidade, é um quadro que vai estar abrindo aí a oportunidade de nós irmos pessoalmente conversar com a comunidade. Eu vou, pessoalmente, eu, o Everton Brassalli, estarei aí na sua comunidade, conversando com você, sabendo dos problemas, das novidades da comunidade, quem são as estrelas da comunidade, qual o mais fofoqueiro da comunidade. Nós vamos estar batendo um papo aí com toda a comunidade, entendeu? No VDR, na sua comunidade. Basta você mandar aí, mande aí os seus pedidos. Você vai fazer o pedido. Eu quero você aqui na minha comunidade. A minha comunidade é a comunidade tal. A comunidade que mais mandar mensagens pra cá, na quinta-feira, nós vamos estar anunciando aqui a comunidade vencedora e vamos lá. Tá beleza? E vamos estar aí na sua comunidade. Quinta-feira a gente anuncia aqui qual foi a comunidade que mais pediu pra que a gente estivesse lá. Aí nós vamos na quinta-feira aí, na parte da tarde, é claro, depois do VDR, nós vamos aí fazer uma visita à sua comunidade. Tá combinado assim? Então olha, liga agora, mande a sua mensagem através do WhatsApp fazendo o pedido pra que a gente esteja na sua comunidade. Tá bom? Olha gente, 989-9103-2323. É o nosso WhatsApp e nós vamos começar atendendo aqui o WhatsApp de hoje. Gente, olha só, vamos lá. Já temos mensagem aqui. Os chocolates... Não, pera aí, essa mensagem já foi. Deixa eu pegar outra mensagem aqui, ó. Assisto vocês todos os dias. Meu nome é Marco Aurélio, moro na Coab. Olha, aqui tem uma... A gente gostaria de participar do programa. Muito obrigado. Meu nome é Marco Aurélio e o programa tá 10. Muito obrigado, viu, Marco Aurélio? Obrigado pela sua participação. Tenho outras mensagens aqui que nós vamos pegando agora aqui rapidinho. Rua São Pantaleão, no centro. Veja a situação. Uma cratera no meio da rua. Nós vamos passar pra nossa produção. Vou passar pro Adécio. Adécio vai analisar e nós vamos aí mostrar essa situação aí. na rua São Pantaleão, no centro da cidade. Eu vou em intervalo comercial e volto já já, só pra não esquecer. Seis da tarde tem o Ronda 23, com o meu amigo Franco Monte, aqui na sua TV Guará, canal 23. Um dos melhores programas policiais do Maranhão. Você não pode perder com o Franco Monte, Ronda 23, seis da tarde. Não saia daí que eu volto já já, com o VDR Voz das Ruas. E aí E aí E aí E aí Tchau.